Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia 30 de abril, a pessoa tá meio perdida no tempo agora, gente. Hoje é dia 30 de abril, já são 5 para 7 da manhã, eu acordei faz um tempinho já, eu fui lavar meu rostinho e eu fui dar um tapinha no visual pra vir falar com vocês. E pessoal, pra quem tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se vocês gostam de vlog, se vocês gostam de receita, se vocês estão no canal certo, então clique aqui, ó, pra se inscrever no canal, ative as notificações, deixe um like aqui, ó, pessoal, que a Bete Monteiro vai amar e o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? E aí muito mais pessoas vão poder ver os vídeos da Bete Monteiro, ver a Bete Monteiro trabalhando, conversando, dando conselho e muito mais, tá bom? E convido vocês também, pessoal, conhecerem a minha lojinha virtual, a lojinha da Shopee, a lojinha da Sabões Bete Monteiro. Estou fazendo muitas vendas, estou muito feliz, estou fazendo receitas aqui quando estou em off, eu estou fazendo receitas aqui pra não faltar sabão pra vocês, tá bom? Estou muito feliz com esse novo trabalho que o Papai do Céu me deu, estou muito feliz e muito grata, tá? Então, não esqueçam de dar uma passadinha na loja, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? E se alguém não souber como comprar na lojinha, pessoal, é só entrar em contato comigo no Instagram ou no WhatsApp, que eu vou deixar aqui também o WhatsApp, tá? Caso alguém não saiba comprar na lojinha e queira instruções, eu estou aqui pra ajudar vocês, tá bom? Então, agora, bora dar uma limpadinha aqui na cozinha, que tá pouquinha coisa, mas acumula, né, gente? Então, bora lá! Bom, pessoal, cozinha limpa, não tomei café ainda, cuidei do maridão, que tá precisando de cuidados, né? Então, eu fui lá, tirei a pressão, medi a tange glicêmica, apliquei a insulina e agora eu vou fazer meu café da manhã. Bom, pessoal, então aqui está o meu café, uma crepioca maravilhosa com queijo, presunto e café. E depois eu vou descansar um pouquinho até as 9 horas. Bom, pessoal, consegui organizar a cama aqui, ó, a Blanca, por enquanto, tá dormindo na cama dela. Então, levantando cedo, eu já consigo arrumar a caminha do Roberto, mas provavelmente ele vai voltar a deitar de novo, porque ele tá em recuperação. Pra quem não sabe, ele foi internado com bronco e pneumonia e está se recuperando ainda, tá bom? Aqui, nada demais, só dei um tapinha no banheiro, vai ficar cheirosinho, gostoso. E a Blanca tá no quarto dela dormindo ainda, por isso que eu não vou mostrar o quarto dela pra vocês. Aqui, pessoal, eu tenho um kit já pronto, só falta fechar, tem um kit semi pronto e tem um kit do azul, que ainda não teve nenhum pedido do azul. Eu acho que alguém, eu acho que as pessoas têm medo do azul, da tinta sair na roupa, mas não sai, porque eu lavo as camisetas do Roberto, do São Paulo com a azul e deixa mais branco ainda. Então, a única diferença entre o sabão branco e o azul é só a tinta. Então, vocês coloquem aí nos comentários qual sabão vocês gostam mais, se é o branco ou se é o azul. Eu tô pretendendo fazer mais brancos e parar com os azuis, porque os brancos estão saindo mais do que o azul. O azul não saiu nenhuma venda ainda e o branco tá saindo bem. Então, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer um kit, assim, de branco e mandar, pra quem não conhece, mandar um azul de brinde, pra vocês experimentarem um azul. Por quê? Então, pessoal, eu pretendo, nos kits, colocar o branco e um azul, pra vocês experimentarem. Por quê? Porque tem gente que não conhece o meu produto, as pessoas que estão comprando o sabão, são pessoas que me seguem no meu canal. Então, a Shopee é uma plataforma tão legal que, tipo assim, a pessoa acabou de comprar e já tem um chat pra me perguntar pra pessoa se a pessoa prefere um sabão, um sabão azul. Então, eu tenho essa possibilidade de conversar com os meus compradores assim que eles entram. Então, eles efetuam o pagamento e aí eu posso conversar no chat se eles querem que eu coloque um sabão a mais azul pra experimentar. Então, é por isso que eu gostei muito da Shopee, muito, muito, muito. Agora há pouco, eu tava conversando com uma seguidora e ela falou pra mim que ela prefere o sabão azul, que dá a impressão que limpa mais ainda. E, por incrível que pareça, quando eu estava falando com ela, eu tinha acabado de lavar uma roupa do Roberto, que era com um sabão azul. E a roupa ficou muito, muito branquinha, muito branquinha. Porque só o... eu só posso... as camisetas do Roberto de time só saem encardidas se eu pôr sabão de soda, tanto líquido quanto em barra. Só que hoje, como eu não tinha o líquido, eu coloquei em barra. Então, ele ficou muito branquinho, muito maravilhoso, muito espetacular. Então, eu deixo por conta de vocês. Vocês preferem o branco ou preferem o azul? O azul, eu pretendo não fazer mais, porque acabando o estoque aqui, eu pretendo não fazer mais. Então, eu vou ver qual é a preferência do pessoal. Então, dependendo da preferência, eu vou colocando o azul de brinde nos próximos sabões brancos. Tá bom? Vou ver aí como é que eu vou fazer. Conforme for saindo a venda, eu vou conversando no chat e vou... Esse que é o ponto bom da Shopee. É que, além de você ter o frete grátis, que você, tipo assim, você abaixa o aplicativo. E aí, você espera uns dias pra comprar e você vai ter o cupom. Você vai ter o cupom. Aí, o que acontece? Você vai lá na minha loja, compra o sabão que você quer. E aí, você usa o seu cupom da Shopee pra vir o desconto. Tá? Então, a partir do momento que você usar o cupom de frete grátis, você vai pagar só o preço do kit. Entendeu? Então, eu acho muito legal esse negócio da Shopee, porque a pessoa acaba de comprar e ela pode escolher como que o seu kit vai. Ela pode ver como que o seu kit vai. Então, eu fiquei muito apaixonada por essa plataforma por causa disso, que eu tava fazendo... Eu tava vendendo, tava tentando vendendo as duas plataformas. A Mercado Livre não deu certo, não gostei. E aí, eu fui na Shopee. E a Shopee... Gente, tá indo pra Pernambuco. Tá indo pra Minas, meu sabão. Então, eu tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz mesmo. E eu tô aproveitando pra falar pra caramba, porque o Roberto não tá aqui e a Blanca tá acordada, mas tá no quartinho dela. Então, eu deixei os dois kits aí montados pra vocês. E conforme vocês forem comprando ou outras pessoas forem comprando, eu monto o kit de acordo com o pedido da pessoa no chat da Shopee. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Até daqui a pouco. Bom, pessoal. Essa é a minha marmitinha. Quem me conhece sabe, já que eu gosto de uma marmitinha. Então, eu fiz arroz, feijão com salsicha com molho e alguns legumes. A pessoa colocou a cenoura pra cozinhar sem a pressão. Então, provavelmente, a cenoura vai estar um pouquinho dura e o marido vai reclamar um pouquinho. Mas isso aí, depois eu conto pra vocês, tá? Vou almoçar e já volto a terminar o vlog com vocês, porque não tinha muita coisa pra mostrar hoje mesmo. Tá bom? Então, pessoal, já são uma hora da tarde. O Roberto já chegou, já almoçou, não reclamou da cenoura, porque a cenoura não estava dura, graças a Deus. Não mostrei o quarto da Blanca arrumado, porque não deu tempo e ela também não deixou. Mas em breve eu volto com vocês, tá bom? O meu intuito aqui era fazer esse vídeo, sim, mas mais pra mostrar a lojinha pra vocês, conversar um pouquinho com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou então entra no WhatsApp, que eu vou deixar aqui no box de informações, tá bom? E pessoal, peço a vocês, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixam o like aqui nesse vídeo, que é muito importante o like no vídeo do canal, tá? O YouTube entende que o vídeo é bom e aí ele vai recomendar pra mais e mais pessoas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo vlog, que só Deus sabe quando vai ser. Beijo, gente! Beijo, beijo, beijo! Até o próximo!